E a mão tá constrata pra dar uns bufete Acho que vai só três dias que você totou pra correr os valentes da cidade Eu já totou e por uma briga de foice E que é bicho que vim topar com você Bande e troca, senhorico Já pensei até minha lista na volante pra sair por aí no atalho de agaceiro Ô, 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 ô É isso mesmo que eu quero O pipoca do estilo A moeda gritando A bola dos filhos, pelo momento Eu vou tudo Buscando a terra e a terra E a terra e a terra Isso é correu Correu, foi Então, então, as três filhos voltaram na igreja E eles saíam exatamente pelo outro lado Já me deu vontade A nada de rezar um Você se lasca E assim escreveu no meu papulho O meu Deus é o nosso Mas aquela pescava irradei andada Impídei para restar um ofício de casamento Aí, cadê a noiva, meu filho? Tá aqui Você é morto para casa O que é isso aí deitado? É um córrego. Bisco? Ótimo. Nunca tinha notado o bicho, o senhor vai ser o primeiro. Levanta-se desses cabelos, que limpa comigo, cega. Não posso ter a ver aqui, senhor. Desculpa, não é que deixe o esboço. Eu só lamento essa minha pobreza de não me permitir ajudar os amigos. Mas, óbvio, que força, senhoria, se ele interagir junto, não tem ninguém por ele. Não sei se o seu telefone estava amarelo. Sete contos? É possível? Tô vendo que o negócio de reza tá prosperando por aqui. Isso aqui é um dia de quando a dar pra reforma da diocese. Quem sabe o padre também tá pensando em reforma na igreja. Se não tem alguma coisa pro seu amigo Siverino, eu tenho. Não vou negar, vai que está, senhor Siverino, um conto de reza. É tudo que tem pra lidar nesse momento. É possível? É possível? Não, até que o bicho tem certo, hein? Batei que no mínimo três. Ah, olhe lá. Um, desce, três pontos. Tô quase pensando em largar o cangaço. E me emprego com o sacristão. E me emprego com o povo que bateu essa igreja. Pensa pra falar que é pior, rapaz. O chifre tá conhecendo o que eu mate. Porque comigo eu vou até por dentro. E nem pra mim o nível de verdade é uma cachêra. Tá aí duas coisas que eu não sabia? Uma que eu era corno, outra que eu desculpe falava. Tava me desafiando. Cabra safado. Desafiando. O senhor responda. Em vez de ficar perguntando. Tô maluco. Ou não falou. Tô maluco. Se fosse comigo ele deixar viver pela coragem. Tchau.